Olá! Neste vídeo vamos fazer uma revisão geral do que é o fluxograma e o diagrama de Sharpen aqui dentro do nosso curso de Lógica de Programação para Traders. Muita atenção a esse vídeo porque ele é muito importante, então fique comigo até o final porque vai ser essencial para você ter extrapolações de conhecimentos em próximos assuntos, inclusive quando a gente colocar a mão na massa e começar a utilizar uma linguagem de programação. Contudo, é importantíssimo que você entenda bem esta aula. E aqui a gente vai fazer um paralelo, vamos usar um exemplo e construir um fluxograma e para esse mesmo exemplo a gente vai construir um diagrama de Sharpen. Então vamos ter uma ideia da representação para esses dois diagramas e você vai escolher qual é que você pode ficar utilizando na obtenção dos seus algoritmos daqui para frente. Tudo certo? Vamos começar com uma breve revisão do fluxograma. Vou mostrar agora a parte dos símbolos que a gente utiliza para fazer a representação do nosso fluxograma e aqui nós temos esse primeiro símbolo que é para dizer o terminal, que é quando inicia ou termina um código, a gente pode colocar uma coisa assim, início, início e depois a gente bota uma seta. E depois de iniciado é interessante sempre eu colocar entradas de dados. E assim se eu quero colocar entradas de dados, eu utilizo essa figura gráfica. Eu faço assim e agora aqui entra algum valor, por exemplo, entre com A, entre com o valor A. Então eu entro com o valor A, depois eu vou, faço algum processamento com esse valor A. E o símbolo do processamento é um símbolo, pode ser assim, um retângulo ou um retângulo com bordas arredondadas, como esse caso, tanto faz. Aqui eu processo o valor da minha entrada, eu faço A mais 2, por exemplo. Depois eu posso tomar uma decisão e a tomada de decisão eu utilizo esse símbolo, o losango. E aqui eu vou, coloco o losango só para a gente ter a representação. Essa decisão pode ser A é maior do que 2, por exemplo. Se sim, eu venho para um lado. Se não, eu vou para outro lado e continuo executando o meu processamento. E assim a gente já tem a estrutura de pergunta lógica ou de decisão com essa figura. Temos a parte de desvio, que é para onde eu posso desviar o meu código, sei lá, eu posso fazer uma revira-volta e vir para cá devido a alguma necessidade, devido a algum interesse. Em particular, eu posso fazer um bypass, uma mudança de sentido do meu algoritmo. Então eu utilizo esse símbolo, tenho esse outro símbolo para mostrar entradas, tenho a parte de exibir com esse símbolo e tenho a parte de relatórios para mostrar a descrição final de alguma estrutura de um algoritmo qualquer. Isso aqui é só para a gente ver uma revisão geral. Daqui a pouco a gente vai utilizar essas representações no nosso exemplo. Então vamos ver agora a representação do diagrama de Sharpen, só para a gente ver a revisão. Vamos lá. Aqui é a revisão do diagrama de Sharpen. A gente tem o seguinte, temos o primeiro bloco, um bloco aqui que é um retângulo para dizer o início, pode ser utilizado para o processamento, utilizado para a escrita, para a atribuição de valores, é utilizado para vários tipos de execuções no algoritmo, é um retângulo dessa forma. Pronto, é um retângulo, por exemplo, inicial, aqui onde a gente faz a maioria dos nossos processos. Também temos uma estrutura de decisão, que é um triângulo. A gente bota aqui embaixo, por exemplo, e temos assim um triângulo, onde aqui no meio fica a pergunta lógica. Vamos supor que aqui eu vou dizer, escreva o valor de A, e depois eu pergunto, esse A é maior do que zero? Se sim, se true aqui, executa essa parte do código. Se falso, se falso aqui, executa essa outra parte do código, aqui. Pois bem, então essa é a estrutura. E temos também a estrutura de repetição, que é o quê? Que é um L, olha, perceba que é tipo ter um L aqui deitado, né? Um L de lado, e eu tenho a expressão aqui dentro, e depois dessa expressão que eu vou colocar, tipo, enquanto alguma coisa não acontecer, enquanto alguma coisa é diferente de outra, execute um bloco de comandos, que está aqui. A gente vai ver já já o nosso exemplo, que iremos precisar utilizar essa expressão de repetição. E essa repetição dos códigos, a gente utiliza o enquanto, o while aqui, ou o for. A gente vai ver tudo isso lá para frente do nosso curso. Vamos aqui com cuidado, passo a passo. Portanto, agora que já temos a revisão do fluxograma, e do diagrama de Schaping, vamos ao nosso exemplo. E vamos lá, vamos ao nosso exemplo. Muita atenção agora, porque esse exemplo, ele é importantíssimo. Esse aqui é um exemplo que vai envolver um pouco mais de abstração sua, e também vai ter um pouco de matemática, já para a gente ir se acostumando com o que iremos precisar daqui para frente. Portanto, muita atenção aqui, vamos com calma, tente seguir o meu raciocínio, e vamos entender primeiro, com cuidado, o nosso problema. Nós precisamos obter dois números, A e B, e depois de pegar esses dois números, precisamos igualar esses números, ou seja, tornar A igual a B, e depois colocar esse resultado para o usuário final visualizar o resultado. Ou seja, imprimir na tela, vou botar assim, imprimir na tela, o valor de X, por exemplo. X vai ser quando eu conseguir igualar esses números, igualar o número A ao número B. Então, o resultado de quando eu igualar A a B, da entrada de dois números, eu estou chamando aqui de X, e eu vou querer imprimir esse valor. Aí, veja só, vamos aqui refletir um pouco. Eu estou entrando com dois números, eu não sei quais são os números, eu vou pedir para o usuário. Quando a gente fala usuário, é porque é o indivíduo que está utilizando o nosso algoritmo, usando o nosso código, usando aquele nosso script, que a gente programou no computador. Então, o usuário vai digitar dois números, o nosso algoritmo vai pegar esses dois números, vai fazer um processamento para tornar esses números iguais, e quando esses números ficarem iguais, eu vou atribuir esse número, porque são iguais, tanto faz, a variável X e vou imprimir essa variável X na tela. Então, eu vou imprimir X. E como é que eu crio um algoritmo começando aqui com o fluxograma de tudo isso? Vou estruturar um fluxograma para fazer essa atividade. Entenda primeiro o problema, que tudo começa com o entendimento claro do problema. E agora, vamos construir o nosso algoritmo com base na ideia do fluxograma. Vamos iniciar o nosso código. Vou começar aqui, início do código. Início. E a partir do início, a gente começa logo com a leitura do número A. Depois, a gente vai ler o número B. Vamos, então, fazer leitura de A. Eu vou colocar até aqui a representação desse bloco. Depois, eu vou ler aqui o número B, colocando o bloco assim. Deixa eu mudar de cor, vou botar ler A, ou seja, o usuário vai digitar o valor de A. Depois, aqui, eu vou ler B. Pronto. Já li os dois números. Já estou com essa parte solucionada. Agora, eu preciso fazer o meu algoritmo para igualar esses dois valores, independentemente dos valores que eles sejam. Eu não sei quais são os valores. O usuário ainda vai digitar para mim. Então, uma vez tendo esses valores, eu já vou começar as minhas estruturas lógicas. Eu vou fazer logo uma pergunta lógica. A primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Vou colocar até aqui o losângulo. Vai ser assim. A é diferente de B? Veja só. A é diferente de B. Se A for diferente de B, eu vou fazer uma estrutura, um loop de repetição. É aí que eu já vou entrar com a ideia de um loop de repetição dentro do meu fluxograma. Então, eu vou fazer assim. A é diferente de B, se sim, então ele vem para cá. Aqui é o sim. Se não, ele vem para cá. Veja só. Se A é diferente de B, tem coisa para eu fazer. Eu tenho que fazer o processamento para tornar A igual a B. Se, por outro lado, A for igual a B, ou seja, A não é diferente de B, então eu já venho para cá, eu já finalizei praticamente o meu código. Já não tenho mais algoritmo para executar, porque o usuário já digitou A igual a B. E, olha só, a obtenção desse script, a obtenção desse fluxograma é para estruturar uma ideia de tornar A igual a B. E caso A já seja igual a B, já venha para esse lado, para esse ramo, eu não faço mais nada. Eu simplesmente vou dizer que o meu A, vou até botar aqui o sinal da atribuição, olha, eu vou atribuir a variável X, no caso, olha aqui, a minha variável X vai ser atribuída a ela o valor de A. Veja só, tanto faz aqui eu ter botado, atribuído a X o valor de A, ou eu ter atribuído a X o valor de B, olha. Tanto faz, porque quando A é igual a B, tanto faz aqui, no caso, a minha atribuição. Está entendendo aí? Então, depois disso, eu vou querer imprimir na tela, eu vou plotar, vou jogar isso aqui na tela, para o usuário finalizar e visualizar o resultado. Aqui eu vou botar print, ou imprime, a gente vai ver que a palavra muito utilizada é a print, que significa imprimir em inglês. Eu boto o valor de X aqui dentro. Pois bem, aqui eu vou botar imprima X. Imprima X, pronto. Meu algoritmo já terminou, eu posso até colocar aqui no final, olha, só para saber que terminou o fim. Pronto, aqui é o fim do algoritmo. Caso contrário, caso A seja diferente de B, então eu venho para esse outro ramo do sim. E agora eu faço outro processamento. Eu vou fazer a seguinte pergunta, eu vou perguntar aqui, olha. O nosso A, ele é maior do que B? Então, eu vou botar assim. A é maior do que B? Deixa eu mudar de cor. Se sim, se A é maior do que B, eu vou pedir para ele fazer um processamento nas minhas variáveis. Se não, eu vou pedir para ele fazer outro processamento. E como vai ser esse processamento? O processamento que eu vou precisar fazer aqui é um processamento tal que eu venha a transformar A igual a B de algum modo. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar aqui, caso A seja maior do que B, eu vou pegar A e atribuir a A o próprio A menos o valor de B. Veja só, eu estou pegando de A e subtraindo o valor de B, com a tentativa de transformar A igual a B dentro de um fluxo de repetição, dentro de uma estrutura de repetição. Isso pode não ter ficado tão claro para você, é normal, porque essa parte realmente dá uma confusão na nossa cabeça quando a gente sai iniciando. Eu mesmo tive várias dificuldades em perceber e tentar entender isso, mas tenha paciência que logo logo isso vai ficar mais claro quando você começar a praticar. Então, se não for nessa parte de sim, aqui, se A não for maior que B, então quer dizer que A é menor do que B. E se A é menor do que B, eu vou fazer outro processamento aqui, olha, do A menor que B. E assim eu posso botar B, vai ser atribuído a B o valor de B menos o valor de A. Eu posso subtrair de B A, porque o meu B é maior do que A. Esses trocadilhos podem estar confundindo um pouco, mas vamos nos acostumando. Lógica de programação, algoritmos, criação de códigos, é assim mesmo. Então, a gente, depois de fazer esse processamento, vamos descer com o resultado, olha. Daqui vai sair um resultado no nosso fluxo. O fluxo, de todo jeito, vai retornar um valor. E esse valor, o que retornar daqui, eu vou precisar agora voltar para cá, olha. Voltar para dentro dessa outra pergunta. Se A é diferente de B. Se A ainda continuar diferente de B, depois desse processamento, eu venho para o sim. Mais uma vez e executo outra modificação nessa estrutura, neste loop. E assim eu vou retornando até chegar no final, até vir para o não. Quando A for igual a B, eu venho para o não. E assim eu finalizo o meu código nesta parte daqui. Está entendendo aí? É bem normal tudo isso aqui ficar meio confuso, tudo isso aqui ficar meio difícil para você. Mas não desanime, não fique preocupado, preocupada. Você vai, retorna o vídeo, tente assistir várias vezes para tentar ir consolidando isso aos poucos na mente. Para ir tentando ver como é que a gente estrutura um algoritmo. Realmente não é tão fácil quando a gente está iniciando, faz parte. Vamos agora pegar esse mesmo algoritmo e representar ele agora num diagrama de Chaplin. Vamos representar agora o mesmo objetivo, que é transformar dois números em números iguais e depois imprimir esse valor numa variável x, como foi feito aqui. Tudo certo? E como é que a gente começa? Vamos desenhar o nosso diagrama. Nosso diagrama de Chaplin começa com um grande retângulo. Então a gente tem aqui o grande retângulo e dentro desse retângulo nós vamos desenhar os nossos outros retângulos. A gente vai começar obtendo o valor de A. Eu vou colocar aqui, olha, obtém A ou vou botar ler A, ler o valor de A. O usuário vai digitar para a gente o valor de A. E agora eu vou pedir para ler o valor de B. Aqui o usuário vai digitar o valor de B, ler B. E após a leitura dos dois valores, vamos fazer a parte da repetição, do nosso loop. Veja que o nosso loop está aqui no nosso fluxograma. Como é que a gente representa o loop? No diagrama de Chaplin, eu mostrei agora há pouco para você, que a gente passa um retângulo, vamos passar o nosso retângulo, e vamos fazer como se fosse uma figura do L. Isso aqui é o nosso L, olha, pronto. Aqui, então, é o nosso L. Dentro desse retângulo menor, que está sendo, vamos chamar assim, abocanhado por esse L, a gente vai fazer a nossa estrutura de repetição, o nosso loop. Veja que fácil, veja que interessante. Aqui, então, eu vou botar o meu loop de repetição. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, olha, enquanto A for diferente de B, ou seja, enquanto A não for igual a B, enquanto eu ainda tiver um problema, por quê? Porque o meu problema é solucionar e tornar A igual a B. Portanto, enquanto A for diferente de B, eu devo executar toda essa estrutura aqui dentro de repetição, que vai ser o quê? Eu vou fazer uma pergunta aqui, olha, eu vou botar logo, então, um triângulo, o ponto aqui é o triângulo, e vou perguntar se A vai ser maior que B. Se A for maior que B, se sim, eu vou executar essa parte do código. Aqui, eu vou botar true, né? Se true, executa essa parte. Se false, executa essa outra parte. E agora, qual é o paralelismo que eu faço aqui? Veja só, se A, ele é maior do que B, olha aqui, A é maior que B, eu estou nessa parte da estrutura. A é maior que B, se sim, eu executo esse bloco de código. Eu executo que A vai ser atribuído a A, né? O A menos o B. Eu vou subtrair do valor A o valor de B. E vou fazer essa modificação no A, né? Eu estou transformando o A em outras palavras. Tente ir assimilando aos poucos, sem tanta preocupação, essa abstração matemática. Por outro lado, se A não for maior do que B, ou seja, se A for menor do que B, eu venho para essa estrutura daqui de lado. Então, se A for menor do que B, eu vou fazer B, atribuído a B, vai ser o B menos o A. Porque como o B é maior do que A, eu posso subtrair do B o valor de A para tentar fazer essa igualdade, né? Veja que essa parte que está aqui, ela vai ficar dentro do loop enquanto A for diferente de B. Olha aqui, enquanto A for diferente de B. Depois que isso aqui não for mais uma verdade, ou seja, depois que A for exatamente igual a B, eu venho aqui para baixo. E eu vindo aqui para baixo, eu vou fazer X, eu vou atribuir a X o valor de A. Como eu já disse, tanto fazia eu ter atribuído ao valor de X, olha, o valor de B, como eu fiz aqui. Porque tanto faz, A já é exatamente igual a B devido a esse processamento aqui interno. Fácil assim. Após isso, eu vou e escrevo, vamos escrever, né? Vamos dar um print. Vamos imprimir o valor de X. Então, eu vou botar até aqui, né? Deixa eu botar print. Vou deixar em inglês para a gente se acostumando. Print o valor de X. Pronto. Só isso. Imprimi na tela o valor de X e terminei. Agora, preste atenção. Esse diagrama, esse fluxograma que a gente acabou de fazer, é exatamente igual ao diagrama de Chape. Tem a mesma estrutura lógica para solucionar esse problema que a gente evidenciou aqui. Tudo certo? Entendeu aí o paralelo? Se não ficou muito claro, não vamos entrar em pânico, que a gente vai estudar muito mais coisas mais para frente. Quando a gente começar a escrever algoritmos com alguma linguagem de programação, as coisas vão ficando mais claras. Mas, de antemão, vá tentando entender a lógica, vá tentando correlacionar as ideias. E aguardo você no próximo vídeo. Até breve.